Como vocês podem ver, eu tô com outra roupa do vídeo Porque eu tô gravando isso daqui no outro dia Porque eu esqueci de gravar o começo naquele dia Mas enfim E aí galera, beleza? Aqui tá falando com vocês É o Gabriel Cartano E o seguinte Eu tô aqui pra fazer a parte 2 do Uma Kill Hamburgo Só que dessa vez Vai ser um pouco diferente Uma Kill, dois hamburgos Então, fiquem com o vídeo Não se esquece de usar o código de apoiador João Cartano na loja de itens Minhas redes sociais estão na minha embaixo Meu Twitter, meu Instagram e o lugar que eu faço live, beleza? Segue lá e é isso Vamos para o vídeo Então galera, já estamos saindo aqui de casa para comprar os hambúrgueres Porque hoje eu tô com fome Cagado de fome O diferencial desse vídeo não vai ser a Paty que vai pagar Infelizmente hoje vai ser eu Mano, por favor, enche esse vídeo de like Porque vai ser o que eu tô pagando Então por favor, enche de like, por favor Se inscreve no canal que a gente tá com a gente Chegando a 2 milhões de inscritos E aí você vai se inscrever no meu também Que eu tô ajudando Então é isso galera, vamos lá comer o McDonald's Tô brincando, tô brincando Segue a Paty no canal dela que tá aqui Segue o Guidedeto no Instagram também Que vai dirigir pra nós hoje Então é isso, vamos lá comprar os hambúrgueres Então galera, já chegamos no McDonald's Bora fazer esse pedido Que vai doar no meu bolso Mas vale a pena Porque eu vou comer Então eu tô feliz Felicidade Quanto você vai pedir? Uns 15 Uns 15? É mano, uns 15 ainda sai de boa Assim Você já sabe o que você vai pedir ou não? Óbvio que eu sei, Paty Você acha que eu não vai saber? Eu vou querer a promoção de 17,90 Vai ser 2 Mac Melt Sem cebola Vou querer mais uma promoção de 17,90 Vai ser 2 quarteirão sem cebola Vou querer uma promoção de 16,90 2 Big Macs sem cebola Eu vou querer uma promoção de 15,90 Tudo isso? 2 Duplo Bacon A mulher não aguenta mais Eu vou querer mais uma promoção de 15,90 Um sanduíche 2 Duplo Bacon Sem cebola Mas tá competido Só isso? Meu Deus do céu, Gabriel A mulher não aguentava mais Você viu o que ela falou, gente? Ela começou na risada, velho Bem na hora eu não tava gravando, gente Mas a mulher falou assim, viu? Você já pediu isso Você vai querer pedir de novo Ela pegou e falou Vai ser só mais isso Ela começou a dar risada também, velho Aí no final eu mandei um Só isso, só Olha que fofo Pô, ele tá pagando Ei, era só os hambúrgueres pra gravar, né? Ah, mas é que eu tô pagando Você ganhou um milkshake ainda, velho É verdade, é verdade É verdade Galera, tá tudo aqui os hambúrgueres Mas você só vai comer se você ganhar É Você vai comer tudo de uma vez, Gabriel? Não Quantos hambúrgueres deu? 10 Eu vou comer 5 no almoço e 5 na janta Hum, entendi Então tá bom Então bora pra casa agora jogar, né? Bora pra casa, é E galera, já estamos na partida Eu quero lembrar um negócio muito, muito importante pra vocês Pra quem não sabe Eu comecei a fazer minhas lives Eu tinha sido banido Então comecei tudo de volta do zero Se você não me segue lá Vai estar o primeiro link aí da descrição pra você ir lá Sério, me ajuda Consegui tudo de novo Porque sério, foi muito triste Mas acontece, vida segue Então bora lá, mano Ah, vamos nessa Bora lá Que já começou o desafio Que eu já tô com fome Como no último vídeo Dessa vez eu treinei 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 pra fazer esse vídeo E a parte tá aqui atrás Ela vai Enquanto eu vou ganhando Ela vai me dando os hambúrgueres Bora que hoje eu tô animado Eu tô com fome Não almocei Ah, vídeo de hambúrguer Você não vai entrar animado, né? Galera, eu tô muito desanimado Com esse vídeo Tô brincando Vou cair nessas granadas aqui, mano Eu já tô com lá Eu já consigo uma kill Quer ver a kill chegando A kill chegando, mano Ó o pichão vindo, moleque Corre, véi Matei um Dois hambúrgueres, Paty Matei um já Dois hambúrgueres já Mas tem cara tretando, véi Sabe o que eu vou fazer? Eu não tô nem aí, véi Eu vou pra cima Por quê, mano? Hã? Hambúrguer, velho O Gabriel vai te matar Olê, olê, olá Um tiro na cabeça Você vai tomar E um hambúrguer eu vou ganhar Beleza Beleza, foi um Meu Deus Cadê o cara, véi? Matei mais um, véi Tô com um de vida, Paty Eu vou morrer Eu vou morrer Não, não vou morrer, não Eu confio nas minhas habilidades de ninjas Tá, tem um bom aqui, mano Não precisa vir nenhum Tá, vem um mini Beleza Vou usar esse mini Vou vazar, mano, véi Um de vida é complicado, hein, mano Ah, não, Paty Por favor, Paty Mais uma chance Uma chance, Paty Uma chance Não Esse aqui é meu, então Uma chance Não, Paty Mais uma chance Paty Mais uma chance Paty Por favor, Paty Uma chance Mais Uma chance É mais Uma chance Sem rio Sem ganho Bom, galera Infelizmente Ok Esse foi o vídeo Mais uma chance A última A última chance Mas perde todos os sanduíches Tá bom Tranquilo, tranquilo Beleza E agora já era A próxima já era Tá, eu vou conseguir Eu vou conseguir O Gabriel Vai Conseguir Vamos lá, mano Beleza, galera Dessa vez Eu vou cair Num lugar safe, mano Vou cair Alameda, galera Na verdade Eu vou cair Eu vou cair Fonte de novo, mano Porque eu tô confiando em fontes Eu tô sentindo Uma foto que se fala Bom, senhor Gabriel Você vai conseguir Morre, cara Morre Beleza, Paty Manda um burger pra mim Matei um cara aqui, velho Vou deixar aqueles caras se matar, mano Eu não quero nem saber Paty Meus hambúrgueres, Paty Tô esperando Tá, tá bom Dois Isso Um, dois É a última chance Não sei Beleza, ele tava dançando Mais dois hambúrgueres, Paty Nossa, que troço mais esquisito, velho Eu vou lutar Eu vou lutar Meu Deus do céu, velho Como no último vídeo Eu não vou resistir Ah, não Tem mais cara aqui Vou sim Vou sim Óbvio que eu vou resistir Eita Matei Mata Aqui tem coragem Mais dois Mais dois Tem um cara aqui Nossa, toma esse Matei mais um, Paty Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito Tem mais doze ainda Meu Deus do céu Meu Deus do céu Matar um cara atropelado Ó, tem mais um cara aqui, velho Ó Ô, louco, mano O cara tomou só dez Mano Matei mais um, Paty Mais um, velho Mais um, cara Mais um aqui E mais um aqui Pronto, velho Nossa Tomando tiro de tudo que é lado, Paty Não Roubou minha kill Safado, cafajeste, filha da mãe Ladrão Toma Toma Que que é isso, velho? Tá com uma bolona em mim, mano O cara tá de espaço Isso é um perigo Matei? O cara literalmente entregou a partida pra mim, velho Ó, tem cara tretando ali, mano Tem que matar esse cara Nossa, o cara era bote Que susto, explodiu o negócio aqui Beleza, ah, Paty, matei mais um Mais um? Mais um, cara Paty, você esquece que seu irmão é o melhor do joguinho Chegamos em dez agora Falta só dez Dez Trente Matei com poder Ah, Paty, ganhei mais dois hambúrgueres Caramba, Gabriel Cara, eu tô com nove kills Matei mais um, Paty Agora acabou definitivamente Que medo de morrer Mas isso não vai acontecer Eu e mais três, mano Ó, Paty Então você vai ter que fazer mais dois hambúrgueres pra mim, velho Ah, tá bom É, tá bom Nossa, quase tô meio na hipada, galera Tá o último cara, mano Tá aí, dois Nossa, mano, esse cara tá meado, velho Ele vai ter que vir pra safe, galera Galera, tem gente Eu sei que tem gente nos comentários Falando, ah, tá atrás Ardando em casual Então, galera Muito top essa vitória, galera Ganhei Ganhei Eu ganhei Eu ganhei 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 Aham Claro que ganhei O que? Corre Não Não Vamos aqui Bom, galera Como vocês puderam ver Ela vazou daqui Mas eu vou Eu vou pegar os hambúrgueres Na verdade Eu não posso nem pegar Porque eu perdi a partida Então Esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Galera, sério Por favor Deixa o like Se inscreve no canal E vão no lugar onde façam lives Que é o primeiro link da descrição Que agora eu tive que começar tudo de novo Esse foi o vídeo Então Valeu Falou e Tchau 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 Tchau